Uma coisa que precisamos admitir, mas a Vany, de longe, foi uma das melhores coisas que o FNAF Security Breach trouxe. Porém, mesmo com a Vany, ela possuindo um potencial gigantesco, ela foi mal aproveitada. Tipo, muita coisa da Vany e da Vanessa também foi cortado ou foi tirado do Security Breach. O FNAF Security Breach não é o meu FNAF favorito, mas eu admito, Vany e Vanessa são de longe as minhas personagens favoritas desse jogo. Então hoje eu trago algumas curiosidades sobre a Vany e a Vanessa. No caso, as duas são uma só. Se você por acaso não viu outros vídeos de curiosidade, vai ter um card ou você vai na descrição do vídeo. Aí você entra na playlist e assiste todos os vídeos em sequência. Inclusive, logo logo, o FNAF 3, ele completa aniversário. Então teremos um vídeo especial para o FNAF 3. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente o canal. Bom, a Vany, ela foi introduzida na história pela primeira vez na DLC do FNAF Help Wanted, a Curse of Dreadbear. Onde você pode encontrar a máscara da Vany. E se eu não me engano, foi o próprio Glitch Trap que deu essa máscara para a Vanessa. E bom, a Vanessa, ela surgiu na história no FNAF Help Wanted. Afinal, a Vanessa, ela é a protagonista desse jogo. Acontece que como personagem mesmo, você só vê ela no FNAF Security Breach. Tecnicamente, é a mesma coisa com a Vany. Bom, no FNAF Help Wanted, a Vany, ela tem um diálogo secreto. Para você fazer esse diálogo secreto, você precisa colocar a máscara e, se eu não me engano, segurar uma pelúcia do Glitch Trap. Sim, eu ouço você. Eu sei. Não. Não há descomunicação. Eu entendo. Aparentemente, uma outra conversa entre o Glitch Trap e a Vanessa, ou Vany, Ela foi retirada do site Scott Games. Mantenha o curso. Eu vou. Concentre-se na minha voz. Eu vou. Não deixe ninguém te desencaminhar. Eu não vou. Você selecionou um. Eu tenho. Bom, a Vany, ela também teve muitos diálogos que não chegaram a ser utilizados no jogo. Bom, a Vany, ela também tem um dia. Bom, a Vany, ela também tem um dia. Bom, a Vany, ela também tem um dia. Mas foi apenas um glitch. Uma outra coisa é que nesse teaser trailer, o Jumpscare da Vany, ele é diferente e até mesmo mais assustador do que o Jumpscare da Vany normalmente é. Essa próxima não é segredo pra ninguém. Mas a Cassie, na DLC Rin, ela usa a máscara da Vany. Mas agora, se você comparar a máscara do Help Wanted com a máscara da DLC do Security Breach, você vai perceber que as máscaras, elas são iguais. São as mesmas, no caso. Acontece que no meio desses dois jogos, você tem o Security Breach normal. E se você comparar, a máscara da Vany, ela é um pouco diferente. Bom, agora, falando sobre a questão de dublagem. A Vanessa, ela possuiu duas dubladoras. No FNAF Help Wanted, a Vanessa, ela foi dublada pela Jessica Tang. Acontece que no FNAF Security Breach, isso acabou mudando. A Vanessa, ela é dublada pela Heather Master, que também dublou a Glamrock Chica, a Circus Baby e a Scrap Baby. Bom, agora, a Vany, ela foi dublada pela Marta Svetek. Uma coisa que deixou muita gente desapontado, é o fato que a Vany, ela não aparece muito no gameplay. Porém, o que é mais engraçado, é o fato que a Vany, ela aparece muito mais nos trailers do que no próprio jogo. Isso, tecnicamente, é algo engraçado, mas triste. Bem, como todos nós sabemos, a Vanessa, ela apareceu sim no filme de FNAF. Porém, não é a mesma Vanessa dos jogos. No filme, ela é uma oficial de polícia chamada Vanessa Shelley. E também, ela é filha de William Afton. Uma coisa curiosa, é que a ideia original era a Vany, ela ficar andando pelo Mega Pizzaplex, segurando uma faca. Acontece que o pessoal acabou ficando com medo disso pesar na faixa etária. Então, eles decidiram remover. O que, pra mim, poderia ter deixado. Afinal, seria um detalhe muito da hora pra Vany. Uma outra coisa curiosa, é que você pode atacar a Vanessa com seus itens. No caso, aquela arminha e a câmera. Se eu não me engano, esses itens, eles não afetam a Vany. Porque quando você ataca ela, ela vira o rosto. Uma outra coisa bem da hora da Vanessa, é que ela é a única humana de FNAF que possui um jumpscare. E junta com o Phantom Foxy, Vanessa, no Security Breach, ela também possui um jumpscare obrigatório. Acontece que, sendo bem honesto com todos vocês, eu não considero isso muito como um jumpscare. Parece mais uma cutscene. Uma das várias e várias coisas removidas do FNAF Secure to Breach, foi um medidor da Vany. Fora algumas outras coisas que foram removidas. Além dos diálogos, nós tivemos algumas animações da Vany que foram removidas do jogo. O nome, Vany, foi revelado barra vazado, meio que em uma lista de personagens que iriam ganhar seus próprios Funko Pop. Antes, a Vany, ela iria ser chamada de a fiel seguidora. Afinal, ela era a seguidora do Glitch Trap, William Nefton na época. Bom, que nem a Vany, a Vanessa, ela também teve muitos. Mas muitos diálogos que foram removidos da versão final do Security Breach. Gregory? Gregory? Hello? I'm here to help. Gregory? Is that you? Gregory, I can keep you safe. Please come out. I'm here to help you. Is someone there? You've got to trust me. I'm sorry. I think we lost him. Over here! I found him! Contact me if you see him. Check the area. He can't be far. He's here! Get over here! Where did he go? Monty, Roxy, Chica, report. I don't know how to fix it. What am I going to do? If Freddy was working, we would have him by now. Okay, I didn't mean to. He walks through every security door as if he owns the place. No, I can find him. It won't be like the last one. I have the second key. Look, I don't know where it is. Do you know how many arcade games there are? I'll find it eventually. I've looked everywhere. It's not here. Bom, agora falando sobre os teasers. Meio que o teaser mais famoso da Avene foi o teaser do Glamrock Freddy. Porque esse teaser tem duas versões. A versão com o Glamrock Freddy normal e uma versão com a Avene, onde ela aparecia lá em cima segurando uma faca. Mas a Avene, ela também ganhou sim o seu próprio teaser, onde nele estava escrito Obey, Obedeça. E também ela estava segurando uma faca. Bom, a Vanessa, ela também ganhou o seu próprio teaser, onde nele estava escrito Protect, Proteja. Inclusive, essa Vanessa, ela é um pouquinho diferente da Vanessa do jogo. A diferença é que a do teaser tem mais cabelo, é isso. Bom, a Avene, ou a Vanessa, tanto faz. Ela pode ir de raça pra cima em dois finais. O primeiro é o Disascible Vany, onde você interage com o computador e os Staff Bots, eles acabam atacando a Avene. E o segundo é o Rooftop End, onde o Glamrock Freddy, ele se joga lá de cima do Mega Pizzaplex junto com a Avene. Inclusive, o final Princess Quest é o único final em que você salva a Vanessa e livra ela da influência do Glitch Trap. Que, tecnicamente, agora é esse final que é o canônico. Inclusive, esse final, ele foi meio que refeito lá na DLC do Security Breach, onde você pode ver a Vanessa escorada em uma árvore. Mas agora, vamos voltar ao final do Rooftop End, porque nesse final, surgiu uma teoria bem polêmica envolvendo a Vanessa e a Vany. Bom, acontece que no pós-créditos desse final, a Vanessa, ela tá lá, cai do chão, mas quando a câmera, ela mostra, tem outra Vanessa lá em cima do Mega Pizzaplex. E aí, acabou surgindo uma teoria que dizia que Vany e Vanessa eram duas pessoas completamente diferentes. Eram duas irmãs gêmeas. Uma era a Vanessa, a segurança do Mega Pizzaplex, e outra era a irmã gêmea também, a Vanessa, que foi infectada pelo Glitch Trap e acabou virando a Vany. Porém, obviamente, essa teoria, ela tá errada. Meio que aquela outra Vanessa é uma representação da alma da Vanessa mesmo, presa, que não pode voltar pro seu próprio corpo porque não é uma animatronic. Inclusive, uma coisa que desmentia essa teoria era uma animação não usada da Vanessa, onde ela ia até um cômodo, um quarto escondido, entrava, mas quem saía era a Vany. Agora, uma outra teoria bem polêmica que envolveu a Vanessa, era uma teoria que falava que a Vanessa, ela era a Elizabeth Afton. O pessoal teorizava e dizia que as duas eram bem parecidas, mas a verdade é que não é. A única semelhança mesmo é a cor do olho. Fora que essa teoria, ela não pode ser verdade porque a Elizabeth, ela foi capturada e completamente destruída dentro da Circus Baby. Uma outra teoria bem interessante que envolve a Vanessa, é uma teoria que fala que a Vanessa, ela pode ser filha de Michael Afton. Mas lembrando, é apenas uma teoria. Beleza, agora pra encerrar, existe um rumor, uma teoria na internet, que fala que a Vanessa, ela pode ter 23 anos. Isso é mais ou menos explicado, mais ou menos dito em um e-mail do FNAF AR. Porém, infelizmente, você só encontra esse e-mail se você mexe nos arquivos do jogo. Bom, cara, eu acho que é isso. Como eu já falei, Vany e Vanessa são duas personagens muito da hora. O triste mesmo é que o Security Breach tenha cortado muita coisa delas duas. Tchau, tchau.